Começaram os ataques ao Marlon, a campanha do Marlon Meu nome é Marlon, sou motorista Uber Nesse vídeo está totalmente diferente Coloquei o celular aqui no meio do volante Vamos ver como é que vai ser esse vídeo Vamos lá Estão fazendo ataques contra mim Ataques um pouco nas redes sociais Ataques na polícia Então eu vou comentar nesse vídeo Sobre A foto do sorteio do Fiesta Que conseguiram fazer com que o Instagram retesse para análise Certo? A foto oficial do sorteio E também uma denúncia falsa de crime Olha o motoqueiro pegando o retrovisor aqui Pediu desculpa Uma denúncia falsa Uma denúncia falsa de crime contra mim Então nesse vídeo você vai ver esses dois itens Tá bom? Vídeo bem diferente aqui E de verdade eu não estou preocupado com nenhum desses dois itens Mas é só para vocês verem que quando a gente tenta fazer o bem Outras pessoas de má índole Invejosos Na maioria das vezes invejosos São só invejosos Não tem outra explicação Eles querem Querem me atacar Quando o cara quer fazer o bem Sempre tem os invejosos que querem atacar E digo mais Digo mais Sendo eleito Esses motoristas aí Que são motoristas Não são nem taxistas nem nada Taxistas são de boa Estão mais tranquilos do que alguns motoristas haters Esses aí Quando eu for eleito Eu vou bloquear no meu gabinete Vou bloquear sim Porque eles me ameaçam E se a minha equipe observar que eles estão lá Eu vou pedir para sair Para tirar eles da câmera de vereadores Certo? Principalmente por causa da minha integridade física Mas Então vamos lá O que fizeram primeiro com a foto no Instagram? Se você não sabe Eu estou sorteando Um Fora de festa Né? No Instagram Um sorteio 100% Regulamentado 100% regularizado Tudo como manda a lei Bonitinho, cara Bonitinho Como eu sempre fiz Como eu sempre fiz Inclusive 100% Regulamentado Um sorteio gratuito Você pode ganhar um Ford Fiesta Automático Com banco de couro Top de linha Titânio Tirei para a faixa da direita Que é melhor aqui Sem pagar nada Basta A pessoa Seguir lá A conta Dos sorteios Todo mundo que o perfil segue Que são os patrocinadores E marcar pessoas no comentário Mas Fizeram denúncias Dizendo Muitas coisas Dizendo que era pornografia Dizendo que era Abuso Violência Enfim Falam muitas coisas Fazem muitas denúncias E quando tem muitas 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 denúncias Acho que demorou até Para ter muitas denúncias Porque Já estava um tempão Comentando Fazendo essas denúncias E acredito que pelo número excessivo O Instagram reteu para análise Então algumas pessoas até Estavam me perguntando Olha Mara Cadê a foto Do oficial do sorteio E tal Até porque o Instagram reteu para análise Porque o Instagram nem sabe Que é sorteio O Instagram nem sabe que é nada O suporte do Instagram Também é uma porcaria Você tenta falar com o Instagram Não consegue resolver Enfim Uma porcaria E Mas Dessa forma que a gente faz no Instagram E pelo fato de estar 100% regulamentado A gente tem um sistema A gente tem um sistema que já chupou Todos os comentários Lá pegou Puxou tudo E aí Participa do Do sorteio Ou seja Por mais que Alguém Digamos que o Instagram Tire a foto E etc As pessoas que estão participando Elas vão continuar participando Isso não muda nada A participação Porque a gente já tem um sistema Que já coletou os comentários Desde o início Então se você já está participando Não se preocupe Você continua participando Tudo 100% Nesse exato momento Que eu estou gravando o vídeo A gente está tentando Uma última alternativa Lá com o Instagram Mas o Instagram não responde É difícil Difícil, difícil, difícil O suporte do Instagram Imagino que também Eles devem ter um problema Se a gente reclama do suporte Da Uber Do Instagram É mil vezes pior Vamos botar assim Então A gente vai colocar Uma nova foto do sorteio Muito provavelmente isso Uma nova foto oficial Quem está participando Pelo outro Continua participando E quem participar Pela nova foto oficial Também continua participando Confirmando isso Devo deixar Aqui no cantinho Deixa eu ver se está certo Acho que é aqui no cantinho Aqui Pá Deixar aqui no cantinho O link da nova foto oficial E quem está participando A outra está participando Quem está participando Desse está participando também Sem nenhum problema Tá bom? Porque Não vou ficar me remoendo Me contorcendo Eu só quero dizer o seguinte Para os haters Para as pessoas Para esses babacas Na minha opinião Que ficam Querendo atacar Quem quer ajudar o motorista Porque as pessoas Ficam atacando Mas não fazem nada Pelos outros Pergunte se eles já fizeram Algum ponto de apoio Para o motorista Pergunte se já foram fazer Manifestação Na porta da Uber A maior manifestação A manifestação mais impactante Do mundo Já fizeram Não fizeram Só querem ficar reclamando Em grupo E ficar atacando na internet Mas quando é mágico Quando me vê na frente Faz selfie Inclusive Já vi muito disso Quando está na minha frente Quer fazer selfie Mas vamos lá Então esse problema Já está caminhando Para se resolver Provavelmente no momento Que você estiver assistindo Esse vídeo Já vai estar tudo resolvido Segundo problema Denúncia falsa Denúncia de crime Falsa contra Marlon Acredita Acredita Que Disseram Ligaram no 190 Da polícia militar E disseram Que o A Evolk Essa Evolk aqui Placa tal É que sabe A gente que descobre Essa placa do carro Não é tão difícil Estava Levantando Um drone No aeroporto Olha O absurdo O único lugar Que eu levantei drone Recentemente Foi no Pacaembu Lá Para a gente Fazer O vídeo Da Da ação O número 51234 Tivemos muitos carros Lá Quase 100 carros Que colaboraram Para estar lá E tal E tal Nem todos os carros Converam no vídeo Inclusive Mas foi o único Dia recente Acho que dos últimos 60 90 dias Talvez Que eu tenha Levantado drone Foi nesse local E Disseram Que eu estava Levantando drone No aeroporto E aí O que acontece Com isso Acontece Que cada vez Que o Marlon Passa por um radar Com a Evoque O radar Detecta a placa E avisa O comando mais próximo A viatura mais próxima Dizendo Que o carro Do Marlon A Evoque Está Tem um Apontamento De ação Criminosa Então Classificaram Ação Criminosa O fato é Já parei duas vezes Na polícia Em Blitz Blitz não As viaturas me param Teve uma vez Uma viatura E duas motos Que foram atrás de mim Aí como é ação criminosa Os caras já saem Do carro apontando arma Sai do carro Sai do carro Já como eu tenho certeza Que eu nunca fiz nada Já colaboro com a polícia Já saio até Bem simpático Sorrindo Já saio Logicamente Para não Levantando Uma suspeita Sai com as duas mãos Para fora da janela É um procedimento padrão Para que eu também Não seja Não tenha nenhum tiro Por exemplo Por engano E E aí a polícia Puxa a placa Pede o documento Faz aquele Abordagem normal E aí eu pego E aí eles Vão lá Porque só para a polícia Aparece assim Ação criminosa Não aparece Que crime Que foi Nem nada Se é roubo a banco Se não aparece nada Só aparece ação criminosa Aí depois De uns 15 20 minutos A polícia No rádio Busca a informação Que você estava Levantando drone No aeroporto Eu falei Não Eu não levantei drone No aeroporto É uma denúncia falsa E tudo mais E etc Aí o policial Olha para mim Fica com pena E fala Cara Que absurdo Que absurdo E aí ele diz Cara Eu não consigo Remover esse apontamento Não consigo remover Esse apontamento É Vão continuar Vai demorar para cair E vão continuar Te abordando Não tem jeito Já foi isso Duas vezes Aí Basicamente Eu não consigo Muito É Andar com o Evoke Estou andando aqui Pode ser que No meio do vídeo Alguém me pare Então eu não consigo Muito Andar com o Evoke Porque Existe esse apontamento E engraçado Aí vem uma outra reflexão O radar Para pegar Ação criminosa Funciona Mas por que Não funciona Para 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 Uma denúncia falsa Uma denúncia falsa Não é nem BO Nem boletim de ocorrência Uma denúncia falsa Funciona Para parar o carro Mas agora Um motorista Tem um carro O motorista de aplicativo Tem um carro roubado Né Ele precisa Fazer um BO Né Para poder Para poder É Ter seu carro Nesse sistema Né Enfim Ou seja É Não está muito certo Isso Né Essa integração Do radar Com a polícia Não está nada certa É Inclusive Eu como vereador Quero mexer nisso Né Como funciona Quero entender direitinho Como que os radares Quando detectam uma placa Eles Sinalizam para a polícia Quero entender Porque eu quero o seguinte Né Eu quero que Caso um motorista de aplicativo Tenha seu carro roubado Que ele avise De alguma forma Qualquer um E que todos os radares Eu comece a captar O carro do cara Né Para recuperar o carro O mais rápido possível Eu como vereador Eu consigo tracionar Para que isso aconteça Afinal Afinal Os radares São municipais Certo E Se tem uma integração Do município Com a polícia militar Vamos fazer Se tem com a GCM Também Que é do município Vamos fazer Então Tem que melhorar Esse sistema E o vereador Consegue Movimentar O poder público Para que isso Funcione também Para a grande maioria Dos motoristas Que hoje estão na rua Que são os motoristas De aplicativo Bom O fato é que Denúncias Até onde eu sei Denúncias No 190 Elas não Não são anônimas Não são anônimas Então Eu já estou vendo Com o meu advogado É Para a gente fazer Ir na delegacia Fazer Um inquérito lá Para Descobrir quem foi Que fez a denúncia falsa Porque fazer denúncia falsa É crime Então as pessoas A pessoa que fez Essa denúncia falsa Vai pagar Por esse crime Vai ter que pagar Porque agora Eu vou correr atrás Pessoa Então é isso pessoal Dois momentos aí Que estão tentando Atrapalhar a minha vida A gente vem aqui Tenta ajudar o motorista Aqui no canal do YouTube Mas infelizmente Tem uns Babacas Babacas Literalmente babacas Que querem mais atrapalhar Do que ajudar Perfeito Tamo junto pessoal Não esqueça Meu número Dia 15 está chegando Não esqueça Meu número 51234 Ou você pode pensar assim 51 Uma boa ideia 234 Ou 5 Pensa assim 5 estrelinhas O que é que você precisa Ter 5 estrelinhas 1, 2, 3, 4 Todas as estrelinhas aí 5, 1, 2, 3, 4 Esse é meu número Para você voltar na urna Dia 15 E mudar tudo isso Mudar a forma como O poder público Trata o motorista de aplicativo E também mudar Como os aplicativos tratam Porque no que depender de mim Eu vou investigar Todos os aplicativos Até o final Todos os abusos Serão combatidos Tá bom? Grande abraço Vejo você Numa próxima dica Num próximo vídeo E dirija com segurança Valeu